Jesus e o disco voador, tão legal na cabeça do animal Jesus e o disco voador, ai que legal, bom na cabeça do animal Tive um sonho nesta noite quase real, sonhei que estava viajando pelo espaço sideral De perto eu vi as estrelas, brilhando que nem você Voava luz num cometa, ia atrás de um comício do PT Jesus quis um disco voador, bem legal e fez uma viagem astral Jesus e o décimo terceiro seguidor, trocaram o pneu de uma nave celestial Tive um sonho nesta noite quase feudal Sonhei que uma tártaro já levava o nosso mundinho habitual Um casco ia ao planeta, ao lado ia você Tomando uma cerveja, vendo a guerra que passava na TV Madalena embarcou no disco voador, pelo céu na galáxia fez sarau Madalena comeu a maçã do amor, com um dos doze astrológicos odiacal Eu tive um sonho nesta noite de carnaval Madalena embarcou no disco voador, pelo céu na galáxia fez sarau Sonhei que estava sonhando com algo heroicamente vagal Mas no casco ia ao planeta, ao lado ia você Tomando uma cerveja, vendo o grêmio que jogava na TV Jesus e o disco voador, oi galete, amém bagual Jesus e o disco voador, ai que legal, esse góscão surreal Amém